Olá, queridos pais do berçário do Bosco, espero que vocês estejam bem e hoje estou aqui na missão para trazer um assunto para a gente refletir um pouquinho sobre. O que vocês acham sobre os bebês comerem com a distração, ou do celular, com algum videozinho, ou do tablet, ou muitas vezes da televisão. Vocês acham que isso é um hábito legal, não é? E gostaria que a gente refletisse um pouquinho mais sobre isso e que vocês fossem realmente persistentes neste momento. O que acontece? A tecnologia, a gente adora, nos ajuda em muitos momentos. Mas no momento da refeição em si, a gente acaba tirando o foco do alimento, da criança, do bebê, conhecer aquele alimento e acabar prestando atenção, às vezes, apenas naquilo que está passando na tela e comer muito como um ato involuntário. Com isso, a gente não explora e não avança, no sentido da mastigação, em mastigar bem os alimentos, em sentir os sabores, né? Ver os alimentos também, né? Eu brinco muito de comer com os olhos e também de sentir até o próprio cheiro, textura, né? Porque a gente sabe que às vezes eles pegam com a mão, isso é normal, né? Então, fica uma dica, né? Sempre que puder evitar que tenha a tela ou alguma outra coisa que tire o foco da alimentação, é super importante, né? Pra gente conseguir avançar ainda com uma alimentação mais saudável. Então, sejam persistentes. Além disso, comer é um ato emocional, né? E deve ser trabalhado desde a primeira infância, né? Então, de estar sempre com a família e, às vezes, um momento até de conversar. Ah, Mariana, mas ele é bebê, né? Ele não fala ainda. Mas, poxa, ele já tá ouvindo, né? Tudo que vocês estão falando, já tá entendendo a dinâmica da família, a rotina e tudo isso é muito importante pra desenvolver uma alimentação ainda mais saudável. Bom, espero que vocês tenham gostado da dica. Eu sei que, às vezes, é difícil, a gente acaba recorrendo, mas sejam persistentes, que eu tenho certeza que o filho de vocês vai conseguir se alimentar super bem e também sem as distrações. Um beijo e até a próxima!